E aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem consegue se inscrever no canal e deixar um like, um joinha nesse vídeo Antes do Jink, meu amigo que tá lá em cima fazendo a dancinha maluca, pular aqui embaixo Então já tá valendo, hein? Vocês acham que vocês conseguem? Então vai lá, se inscreve no canal e deixa um like Então vai lá Jink, eu vou contar até 3 e você pula, tá bom? E é 1, é 2, é 3 e pula! Vai lá galera, deixa o like e se inscreve! E aí, quem conseguiu, comenta pra eu saber e vamos pro vídeo! Beleza Jink, tudo certo? A gente já entrou aqui de novo na casa dos irmãos Neto E hoje, sabe o que a gente vai fazer? Você sabe o que a gente vai fazer? Não, não Jink, não era agora Você estragou toda a surpresa Eu não gostei, vem cá, eu vou te dar um cascudo Eu vou te dar uma espada Não, 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 desculpa Não, 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 eu vou parar, vou parar Mas era só cosquinha, seu bobão Hoje a gente vai fazer, sabe o que? Eu posso falar pra você? Ah, você não fez isso de novo, você tá me enganando, né? Eu sei que você tá me enganando Ó, presta bem atenção A gente vai fazer, olha minha boca mexendo aqui, olha o que eu vou falar A gente vai fazer besteirinha Assim, aí, eu tô muito feliz, sabe por quê? Vem cá, eu quero comer um pódio de Nutella Eu quero comer um pódio de Nutella Também, mas eu só vou te dar Nutella Se você me vencer no desafio de hoje Que é pular dentro das formas na piscina E se você não entende, eu vou te explicar Ah, eu te vejo fácil isso aí Ah, você nem sabe como é que funciona, não Finge que isso aqui é uma forma, tá vendo? A gente vai ter que vir lá de cima E pular Só que aí, é num negocinho bem menor Que a gente vai fazer ali dentro da piscina E eu posso fazer, tipo, um bagulho muito legal O que você quer fazer? Ah, não posso encontrar, né? Seguinte, senão você vai roubar Uma árvore de Natal Nossa, que legal Você não tá fazendo Você tá quebando Ela encolheu Ah, digo que você... Ah, não, não pode pegar, não Deixa aqui, vai que eles brigam Vamos deixar aí Parece que a gente nem mexeu Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui dentro da casa Barulhinho, olha É um bichinho que eu tô vendo aqui Bande de bichos chatos Eu não gosto desses bichos Tá, mas ó, vamos dar uma olhada aqui dentro antes Bolo, bolo, tô com fome Você tá comendo bolo? Ah, mas o bolo é do Lucas O Lucas é de boa, ele nem briga Ah, aqui não mudou nada Você sabia que eu já... Presente, eu quero um Ai, ele tá pegando tudo Isso vai dar problema Eu já avisei Mas eu também quero presente Nossa, é pra gente? Será que o Papai Noel deixou aí pra nós? Eu acho que é pra gente Vamos pegar todos Ah, vamos mesmo Esse também Não, mas Jink, vamos pegar no final Deixa aí Que senão a gente vai molhar o presente na piscina Você parece que não pensa Ah, nem Então depois a gente busca É Ah, o que é que é que é lindo O que? Ah, você já botou o presente no lugar Ainda bem O que? Ah, isso aqui Eu acho que é uma minizinha Álvaro de Natal Você tá comendo? Mas não pode Isso é planta A planta não é pra comer Nesse jeito aí É melhor você comer o bolo lá mesmo Mas pera, Jink Agora a gente tem que ir logo Porque sabe quem tá ali na ponte Esperando a gente pra gravar Quer dizer Pra fazer esse desafio Comi tudo o bolo Não é não Você já comeu o bolo todo Não deixou nenhum pedaço pra mim E você tá ouvindo esse barulho? Acho melhor você dar um jeito Nesses negócios Que tá acontecendo de barulho Mas olha só Quem tá esperando a gente bem ali No meio da ponte É o Lucas e a Gi Sabe por quê? Porque eles são os melhores No desafio da forma E aí eles vão olhar a gente fazendo E eles vão dar a nota E falar quem foi o melhor Nossa, eu vou ganhar Então já vamos logo Que eu tô ficando animado Vamos Então, espera Você quer começar fazendo uma forma pra mim Ou eu faço pra você? É, eu começo Vai lá, vai lá, vai lá Tá bom Então eu vou subindo E você constrói aqui no meio da água Tá bom? Ah, eu acho que é aqui mesmo Da última vez Era só subir aqui Essas caidinhas Não mudou nada mesmo É muito legal aqui ainda E continua muito grande Tá, mas pera Ainda tem esses bichos aqui em cima Aqui é Onde tem muitas nuvens hoje Isso é sinal que vai ser muito sol E bem quente Pra gente pular na piscina Vamos ver se ele já tá fazendo Gi Tá pronto Tá pronto Mas eu não consigo pular daqui Né, seu bobão? Não acredito Você é muito lardo Eu conseguiria Tá, então Será que você quer que eu tente Do mesmo jeito? Eu vou entender Como um desafio aí É um desafio Vai Ah, será que eu consigo Deixa eu olhar melhor aqui Deixa eu analisar a possibilidade Eu vou cair Lucas Tá bom, vai Fica olhando aí Mas não vale falar pra ele nada Não vale falar pra ele nada Pra ele dar nota ruim pra mim não Vai, então 3, 2, 1 Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu consegui Eu passei direto Lucas, dá nota 2 Pelo que demorou muito Não, não demorei muito Eu tava analisando as possibilidades Tá, mas espera Deixa eu quebrar Pode subir lá Que agora eu vou quebrar Essa lã roxa bobona Porque o verde Porque o verde é o melhor O verde é o mais legal Olha Agora eu vou conseguir Eu acho que eu já vou fazer Uma parecida pra ele Eu vou fazer assim 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 Será que ele vai conseguir? Vocês acham que ele vai conseguir? Comentem aí embaixo, hein Eu acho que ele não consegue Porque o meu é bem mais difícil Mas se eu tirar Mas se eu boboca Tô aqui em cima Eu tô vendo você aí Esse seu narigão grandão Você acha que eu não vejo? Eu vejo ele do outro lado da cidade Então Eu vou ficar aqui do lado do Lucas Ele tá segurando um potão de Nutella Oi, Lucas Não fala nada pra ele não Ai, eu caí Ai Tá bom, vai Eu vou te esperar por lá Pode ir? Pode ir, Nônio 3, 2, 1 Calma aí Deixa eu preparar Vou fazer a dancinha da vitória Olha aqui, olha aqui E fui Você conseguiu Ah Eu fui melhor que você Só porque você fez a dancinha da vitória Quebra essas lãs aí Já faz outro pra mim Porque eu que vou ganhar esse troço aí E quem ganhar Lembrando que vai ter um pote de Nutella Então já comenta aí Quem você acha que vai ganhar? Eu, o Noylan Ou o Jink O Jink, galera Não, 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 não Quem votar em mim Vai ganhar um pote de Nutella Fala o mesmo Eu acabei de falar Mas espera Jink É impressão minha Ou você está Bugando a água Não tô É, mas É o que parece Hum, talvez Pode ser pra trepacia Ah, tá bom Eu vou sentar aqui Já que ele está demorando Demais E vou ficar Ai, pera Minha bundinha está flutuando Olha Vou chegar um pouco mais pra trás Fiz um peixe Quero ver você conseguir Acertar dentro do peixe É dentro do peixe? Você quer dentro do peixe? Pera aí Então me prepara Eu vou preparar pra pular aqui Ó, ó Ó, fazer um agachamento aqui Ó, ó Ó, ó, ó Agachamento, agachamento Agora eu vou fazer A dancinha da derrota Pra você, ó Se liga, ó Essa é a dancinha da derrota? Você vai fazer essa dancinha Quando você perder Seu bocó Você vai ver Aí, então, pera Três Dois Um E pula Eu consegui de novo Muito ruim Muito ruim Eu sou ruim Mas eu consegui O Lucas não falha, viu Ele não pode soprar Só no final Ele vai dar o resultado Ah, eu vou subir então Já vai montando o meu Vai aí, então Que eu quero ver Que você vai passar Pera, eu tô sem ideia Pessoal O que será que eu posso fazer agora pra ele? Precisa ser um bem difícil Calma Eu acho que eu já sei Mas, agora eu vou fazer Um pra cima assim, ó Vai ser mais difícil dele conseguir Pessoal, olha Assim Assim Ô, Norlin Já ficou aqui em cima Manda logo Que eu já tô fazendo A dancinha da vitória Olha aqui, ó Aí, pera Esse aqui é pra cá, sim E agora E eu tampei a água aqui Eu sou Eu sou muito burro Não era pra eu ter feito isso O que você tá fazendo aí, Norlin? Tá demorando muito Eu sei que tá Mas espera Que uma hora eu consigo Aqui, aqui E aí Você já pode vir Pera, deixa eu chegar mais pra cá Vai Então, olha aqui A dancinha da vitória, ó E se liga Eu vou fazer um negócio Que eu vou ganhar mais pontos Enquanto eu pular Eu vou jogar uma lã, beleza? Aham Pode ir Eu fui Eu vi isso aí Você não conseguiu Você tomou o dano da queda Isso quer dizer Que tá 2 a 1 pra mim Ó, olha aqui Eu tenho uma tesoura aqui Senão eu vou admitir Senão eu te corto E eu tenho uma espada E aí, vai encarar Não tem como correr Da minha espada de diamante Então agora eu vou fazer O impossível Isso Quebra tudo aí Pra não ficar feio E eu vou subindo lá de novo Pessoal Tá muito fácil Esse desafio E se vocês querem Que eu continue Com esse desafio da Foba Vocês tem que comentar Aí embaixo E deixar o like Porque eu só vou continuar Se tiver muito like Então deixa o like E fala pra mim Porque da próxima vez Eu posso, sei lá Fazer com o Felipe Neto Aqui com o Bruno Se bem que com o Bruno Eu acho que não vai dar Muito bom, né? Mas tudo bem Ai Não, foi tentativa Eu caí sem querer Foi não, foi não Eu caí sem querer Tá de prova Tá de prova O Lucas viu Nossa, o pessoal Vocês viram? Eu escorreguei Ai meu pé Chega doeu naquele negócio Você me que é meio macio, né? Só fez uma cosquinha Mas tá bom Pera, deixa eu dar uma olhada Tá pronto Mas pera Nem tá bom pra eu pular Nossa, ó Essa é a minha estratégia Você fez o buraquinho Mas pra lá embaixo do negócio, hein? Não dá não, hein? Tem que dar O Lucas falou que tá valendo E agora eu vou fazer A dancinha da derrota Ah, então tá bom Então Eu vou provar Peraí que eu consigo, galera Eu vou provar Só pra largar Deixa o saco É um, é dois, é três E lá vamos Eu duvido Ah, ele errou Vai perder, boboca Me dá Ah, me dá uma tesoura Tá bom Então tá empatado o jogo E agora tem que ver Pra desempatar Isso mesmo Vai, termina logo aí Porque eu vou desempatar Ah, pera Você tá com pressa demais Pra perder, hein? Isso aqui que eu tô fazendo Se chama Ó, pera Deixa eu terminar antes de falar Isso aqui que eu tô fazendo Chama Chama o quê? Ai, pera Não posso quebrar isso É assim 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 A estrela malvada Dos lindias secretos Da Escócia Pode pular Eu tô me preparando Eu vou vir no pique Tá bom Pode ficar à vontade 3, 2, 1 E fui Ah, tentou trapacear de mim Olha quem ganhou a trapacea Eu vou pulhar daqui Ah Ai Ai Ele conseguiu Trapaceando? Tiques Isso não valeu Porque você não foi de lá de cima Você veio da árvore Valeu sim Você escalou a árvore Eu nem vi Quem acha Quem acha que valeu Comenta aí, galera Ele tá querendo roubar de mim Porque eu ganhei O Lucas Neto Então tá bom Vai lá E faz o seu agora Eu também não vou trapacear Eu também Eu vou daqui de cima Eu tô de olho no seu Pessoal Agora ele vai fazer Um bem facinho Achando que eu vou errar Só que eu vou tá lá em cima agora E ele nem vai ver E eu vou pular E eu vou conseguir Empatar o jogo Pera, pera Deixa eu pular em cima Da árvore antes Que aí ele não vai ver Cadê? Pera aí Pera aí Ai Deve tá lá pegando distância Ele acha sim Que eu tô pegando distância Então vai 3, 2, 1 E vai Você trapaceou Eu consegui entrar De qualquer jeito Você foi na árvore Você trapaceou Não, mas Árvore? Que árvore? Eu não vi árvore nenhuma Eu vi você pulando de lá E aí, pessoal do vídeo Vocês viram alguém Entrando na árvore? Eu não vi ninguém Eu não vi O Lucas também não viu Mas é isso, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece de clicar no gostei Porque vai ajudar muito E se inscreve no canal também Quem for novo Ativa o sininho E passa no canal desse boboca aqui Do Jake Eu ganhei o desafio, galerinha Eu ganhei Você não ganhou, não Quem vai decidir É a galera nos comentários Então é isso, pessoal Bota nem mim que ganha Nutella Até a próxima Valeu, falou e tchau Tchau